Aperaço. Mas eu não conheço de casa, né? Hoje eu sou de boa na prática. Do lado da cultura. Mas eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu vou ter o dinheiro dele. Não sei. Faz bem. Faz bem com ele. Mas isso realmente, não se pode negar, que é uma beleza esse ritual. Você não acha, Thomas? É verdade. É verdade. É verdade. Eu comecei a falar dosiku com. Então, eu vou falar de algumas verdades para você ainda. Não meANSA sempre. Eu dico na T originalmente. Mas a Sistema não é a", hein? Esse vinho tá horrível O sabor tá horrível, tá vencido Como, senhor? Tá vencido esse vinho Morreu, virou vinagre, traga outra garrafa Às vezes acontece, acontece Vinho é uma bebida muito especial Tem vida, morre Então às vezes estraga também Quando não é conservado como deve Me desculpe, senhor, mas eu experimentei o vinho duas vezes Ele está perfeito Você tá surdo Eu mandei trazer outra garrafa Você não tem outra garrafa na sua beca? Não, 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 claro que temos Mas eu... É possível que o senhor... É possível que o cuverto tenha afetado o seu paladar? Se o senhor tomar um gole d'água e experimentar de novo Tá querendo ensinar a missa ao papa? Eu não vou experimentar nada, rapaz Pai, o que é que custa você experimentar? Que isso, Maria Flávia, não me contradiga O que afetou meu paladar foi esse seu vinho oxidado Envelhecido além do suportável Acético no aroma e insuportável no sabor Não tão alto, amor meu É, vamos fazer o seguinte Pós Traga outra garrafa, nós pagamos Não se trata disso, deputado Nós jamais cobraríamos por um vinho passado Nem nos furtamos em abrir quantas garrafas forem Se não for constatado que o vinho realmente não é bom Então o que que tá esperando? Vai trazer outra garrafa Eu acho que não é o caso, senhor Ou melhor Eu ainda não estou convencido de que devo trazer outra garrafa Eu não estou aqui pra te convencer de nada Eu sou o cliente E você está aqui pra me servir Meu Deus Eu achei que havia algo de estranho Desde que cheguei com esse metrezinho Agora eu sei o que é Você quer me desafiar, rapaz? Eu não tenho a menor intenção em desafiá-lo, senhor Apenas discordo da sua opinião E não há nada de errado comigo ou com o vinho Ele está perfeito Eu acredito que eu venho aqui E tenho desplante de... Isso é um detalhe sem a menor importância Se o cliente quer outra garrafa de vinho Outra garrafa de vinho Que ele com certeza terá Eu vou mandar buscar Escuta, Legrand Eu acho perfeito que venha outra garrafa Mas eu prefiro que ele mesmo vá buscá-la Ele tá com? Desculpem, mas eu continuo achando que essa garrafa não deva ser trocada Se ele é muito arrogante E você pensa que é? Aprendeu umas palavrinhas em francês? Uns trejeitos educados? E acha que é alguém? Você só é um criado, rapaz Vai passar o resto da vida Abrindo garrafas de vinho pra pessoas como nós Pai, agora você foi longe demais, tá? Eu não admito que você... Não admite, não acredito que eu posso reverter a situação, né? É só mandar buscar uma garrafa de vinho Desculpa, mas a questão não é o vinho O meu pai tá sendo muito grosseiro E eu não vou permitir que ele humilhe esse rapaz Logo ele que foi a sua... Caraca, me poupa dos discursos dos oprimidos e dos fracos Olha a situação Eu não acredito que você vai defender esse sujeito arrogante Nem eu preciso que me defenda, senhor Espera aí, não se trata disso Se acalma, Duda Eu tô calma Só que esse rapaz merece toda a minha consideração Desculpa, qual o seu sobrenome? Ferreira da Silva Viriato Ferreira da Silva É o rapaz que me salvou dos sequestradores ontem à noite Vocês me dão licença? O assunto agora é de família Senta, Maria Eduarda Senta Toma Vai lá Vai, amor, vai Você perdeu o controle? Perdeu? Isso não pode acontecer O cara me provocou Respondi à altura Mas então eu entrasse na cozinha e quebrasse meia dúzia de pratos Agora explodir com o cliente e deixar claro que ele não entende nada de vinhos? Viriato Mas tem um deputado citado naquela mesa E o cara é o pai da noiva dele São pessoas influentes para me detonar meu restaurante Assumo a minha responsabilidade Errei Mas não me arrependo E aí PEDRO E aí